Fala aí pessoal, beleza? Tô aqui galera assistindo a Liga dos Campeões. Como vocês sabem, a gente também faz Liga dos Campeões que é a Pro do Champions aqui nesse canal que é a mistura de Italo Produções com o EFA Champions League que deu aí a Pro do Champions. O pessoal tá falando que essa daqui vai ser a melhor Champions de todos os tempos e a nossa Pro do Champions também vai ser a melhor Pro do Champions de todos os tempos, mano. Vai ter um troféu novo bem da hora que ele já chegou, que tá aparecendo aqui, vou deixar aqui pra vocês. E mano, isso é uma motivação a mais pro time que for campeão já poder erguer essa taça aí. Também vai ter uma premiação muito da hora nessa nossa Liga dos Campeões que tá vindo por aí. Provavelmente vai ser nas férias e vai ser com 12 times, mano. Então já deixa aqui nos comentários mais ou menos alguns 5 times, sei lá, 6, 5 times que você acha que não pode faltar nessa nossa Liga dos Campeões que tá vindo em breve. Já comenta também o que vocês preferem, galera. É um A Champions com todo mundo misturado, tipo menino de 13 anos até 17. Ou um A Champions com menino de 13 até 14. E depois, sei lá, um a outra com menino de 15 até 17. Cês acham que fica melhor assim ou tudo misturado mesmo do jeito que a gente sempre fez? Comenta aí pra mim saber o que vocês pensam sobre isso. Tamo junto e agora bora aí assistir esse amistoso PSG vs Liverpool na quadra raiz. Então, galerinha, hoje nós vamos fazer um amistoso aqui. Liverpool contra PSG. O Pedro Lucas vai ficar sumido. Vou dar um salve aí. Salve aí, velho. Pedro Puskas fez que ele golasse. Ele vai jogar no meu time, eu e o Juninho. Quem é a apelação? Hã? Ela vai se avançar em cinco ou dez minutos ao jato do gol. Mas olha que gosta de cara. Ele anda me achando que ela me achou de cara. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?